Toda vez que ela me vê, ela quebrou tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pago É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Bala quebra, bala pode representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Bala quebra, bala pode representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Fala quebra para pode representar no canal Até porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pago Toda vez que ela me vê, ela quer botar no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pago Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pago Na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabundas de São Paulo Bala quebra, bala pode representar no caralho É porque hoje eu vou tacar a piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar para porto e representar no canal É porque hoje eu vou sacarrar a piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar para porto e representar no canal É porque hoje eu vou sacarrar a piranha de São Paulo Toda velha que ela vive, ela quer botar no barco Hoje é por conta de você que eu vou ter toda vez em São Paulo Legenda por Sônia Ruberti